O novo presidente de Taiwan, Lai Xinte, conhecido por lá como William Lai, tomou posse nesta segunda-feira defendendo a autonomia do território. No discurso, ele fez um pedido, abre aspas, quero também apelar à China para que cesse a sua intimidação política e militar contra Taiwan. Partilhe com Taiwan a responsabilidade global de manter a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan, bem como na grande região, e garanta que o mundo está livre do medo de guerra. Fecha aspas. Lai é médico e venceu as eleições em janeiro. Segundo a BBC, em sua juventude era conhecido por ser um político mais radical que clamava abertamente pela independência de Taiwan. Ele pertence ao Partido Democrático Progressista, o mesmo da ex-presidente Tsai Ing-wen, que cumpriu dois mandatos à frente do país. Segundo o jornal britânico The Guardian, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês, disse nesta segunda-feira que a independência de Taiwan era um beco sem saída e não importa sob qual bandeira, a separação está condenada ao fracasso. Agora um recado para você, investidor. Estamos na época de declarar o Imposto de Renda, mas você sabia que a declaração pré-preenchida da Receita Federal não inclui a parte dos investimentos na Bolsa? Isso mesmo. O contribuinte precisa calcular e preencher tudo manualmente. Mas agora você não precisa mais se preocupar com isso. Tem um aplicativo chamado Grana, que faz você declarar os investimentos na Bolsa em menos de cinco minutos. Funciona assim, ele gera uma declaração pré-preenchida dos seus investimentos na Bolsa. Aí você só precisa importar o arquivo do Grana para o programa da Receita Federal no seu computador. Quando você importa esse arquivo, todos os dados sobre investimentos na Bolsa são preenchidos automaticamente na sua declaração. E o melhor é que todo esse processo é feito com total segurança. Para você ter uma ideia, o sistema do Grana foi homologado e aprovado pela própria B3. Então, se você quer declarar o imposto de renda de forma muito fácil e totalmente segura, baixe agora o aplicativo Grana para poder gerar a sua declaração pré-preenchida dos investimentos na Bolsa. O Grana está disponível tanto para os celulares Android quanto para o iOS.